E aí é para quem não conhece, esse aqui é um cabeçote do Firmier, que legal né cara, aqui sai o escapamento, aqui as válvulas, aqui sai os bico injetor, aqui sai as vareta de válvula, os quatro aqui, os buracos d'água, passagem do óleo, que da hora né cara, nunca mais hoje em dia, você vai achar um cabeçote desse na vida, os caminhão, tudo é outro material, isso aqui tem mais de 60 anos de idade cara, é verdade, olha lá ó, isso aqui é um cabeçote baixo, tem uns cabeçote que é modelo alto aqui, aqui vai o cano d'água, aqui vai os bico injetor, da hora né da hora né